Qual é o maior risco, Dona Cláudia? Qual é o alerta que nós temos que fazer nesse momento sobre o povo Yanomami? Sim. Bom, o maior risco é a invasão da terra Yanomami pelos garimpeiros. Então, isso é uma coisa muito grave e vamos ver o que vai acontecer, se o governo vai ajudar nisso ou não. Qual pode ser as possíveis consequências disso? O que pode acontecer com o povo Yanomami se essas invasões, essas devastações da terra continuarem acontecendo? Olha, o problema é que se os garimpeiros vão continuar a entrar e se o governo não consegue controlar isso, O problema vai ser que eles vão ficar na terra Yanomami para garimpar e, no mesmo tempo, vão contaminar os Yanomami e vão querer dominar-los. Então, nesse caso, os Yanomami vão perder a sua possibilidade de se defender. É isso que é o problema. O que a cultura do Brasil, a cultura do mundo vai perder se a gente simplesmente vê esse povo, esse modo de vida ser tido? Sim. É. Vai perder uma maneira de entender o mundo a partir do que são os Yanomami. Mas, é uma pergunta que se pode fazer, na verdade, para qualquer povo. Eu atravessei uma coisa parecida durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, eu acho que a gente deve respeitar os povos, a maneira que eles vêem o mundo, como que eles vivem. Na verdade, qualquer povo tem esse direito. Então, só posso dizer que eu espero que... Os brasileiros vão entender isso e que vão respeitar um povo que fala uma língua diferente, que tem uma maneira de viver na floresta, porque os Yanomami é um povo da floresta, onde é um pouco diferente a vida, sei lá, de uma cidade, com certeza. Como é o modo de vida Yanomami? Como é que? O modo de vida. O modo de vida? Como é? Sim. Bom, é uma cultura que vive em um território há muitos anos, já no século passado, viviam lá. e eles aprenderam, aprenderam a se comunicar e a saber como viver na floresta. Isso é importante de saber. Como é que foi o primeiro contato? Quando a senhora conheceu os Yanomami? Olha, em 1975, tá? Então, faz bastante tempo, não? Como foi? Olha, como comecei a dizer para você, eu me criei na Transilvânia, não? Que, na época, pertencia à Rumênia. Eu cheguei no Brasil porque eu estava querendo conhecer mais sobre o mundo, nosso mundo, não? Então, da Europa, na verdade, primeiro fui para os Estados Unidos e depois eu estudei lá e decidi de querer conhecer a América do Sul. Então, acontece que eu cheguei no Brasil e a São Paulo, tá? Eu estava muito interessado em entender o mundo e os brasileiros e o que era São Paulo. E depois, estava querendo também sair da cidade e conhecer o interior do Brasil. E assim que comecei a viajar sozinha, tá? No interior, quer dizer, não é que eu quis ir de São Paulo para, sei lá, Brasília ou outra cidade grande. Eu quis entender quem são os brasileiros. Então, é, para isso eu levei anos para viajar porque eu tinha essa curiosidade. Eu senti uma necessidade de conhecer outros povos. É o que eu tenho feito, eu diria, quase até hoje, tá? Então, eu comecei a subir lá na Amazônia, tá? Mas na Amazônia é também um lugar muito grande. Então, lá também comecei a querer entender melhor o que é a Amazônia e quais são os povos que vivem lá. E foi desse jeito que eu cheguei em Roraima, tá? Roraima fica ao norte da Amazônia, tá? E comecei a ficar lá, passando um tempo, mas eu sempre viajei sozinha em vários lugares, tá? E até que um dia cheguei o que era o povo Yanomami, um dos povos tradicionais que morava na Amazônia. Eu fiquei muito interessada nisso. Eu me senti bem com eles. Comecei a conviver com eles. Assim que eu conheci os Yanomami. A senhora chegou a morar em alguma aldeia por algum tempo? Sim. Quanto tempo? Olha... Olha... Eu não estou pensando só morar numa aldeia, tá? Mas de circular, conhecer. A terra Yanomami também é grande. Se fala vários dialetos. Conforme também na natureza, a maneira de viver é diferente, tá? E eu estava querendo entender tudo isso. Quanto tempo a Sara ficou com eles? Olha... Estou com eles até hoje, tá? Bom, ultimamente, nos últimos três anos, eu não fui na área Yanomami, tá? Porque tenho dificuldades de andar. O que a senhora defende para eles? O quê? O que a senhora defende para eles? O que eu... O que a senhora defende para eles? O que a senhora defende para eles? Defender? É do Brasil respeitar, tá? A maneira que elas vivem. Eu acho que isso que é o mais importante. Todos esses povos falam línguas diferentes. São culturas diferentes uma da outra. Então, é algo que leva um tempo para começar a entender. É o que eu tentei fazer para me dar bem com eles. A senhora, na década de 80, participou da campanha de vacinação do sarampo, né? Qual foi o papel da senhora naquele momento? Olha... Tinha problemas de saúde, não? Por causa do contato. Então, a gente tinha que ver como que eles conseguem se dar com esses novos problemas. Porque as doenças passaram de um lugar no outro. Pela invasão das pessoas na terra deles? Eu diria que sim. Isso. E é o que está acontecendo hoje, né? Ah, não tem dúvida. Sim. Que tipo de prejuízos que eles podem ter com essa invasão de terras, essa devastação? Além da perda das terras, tem também a questão da saúde, né? É, é tudo. Tudo isso forma uma maneira de uma adaptação a viver em certos lugares. Como era fotografá-los? Olha... Eu nunca fui assim num lugar onde cheguei, peguei a máquina fotográfica e tentei logo fotografar, tá? Então, eu tomava sempre o tempo necessário para eles me conhecerem, para entenderem que eu não estava lá para destruí-los ou, enfim, não respeitá-los, tá? Eu não cheguei lá imediatamente fotografando. Mas é uma coisa que, quando ficava um tempo num lugar, comecei a fotografar e tentei mostrar para eles também o que que é, o que estava fazendo. Tinha que conquistar a confiança deles primeiro. Ah, não tem dúvida. É a coisa mais importante. Não tem dúvida. O que que a senhora acha, por que que era importante fazer esses registros? Por que que é importante dar visibilidade ao modo de vida deles, né? Que agora a senhora está com essa retrospectiva da carreira passando por cidades da Europa. Por que é importante as pessoas verem o trabalho da senhora, verem esses registros, essas fotografias? Bom, normalmente eu mostro as fotografias, mas eu também fico falando, explicando, tá? Quem são como povo. Eu acho importante que o mundo conheça isso, mas eu vou dizer que não é só uma questão dos Yanomami em relação, sei lá, aos europeus, tá? O importante é as pessoas entenderem os outros. E respeitarem as diferenças, né? E respeitarem as diferenças. Exatamente. Isso. Algo a acrescentar sobre o trabalho da senhora com os Yanomamis? O que a senhora defende sobre eles? A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Apresentar... Adicionar, acrescentar alguma coisa, a senhora gostaria? Sobre o trabalho da senhora? Sim. Bom... É, eu acho que entender uma outra cultura é muito importante, tá? Isso não sou com os Yanomamis, mas, sei lá, eu cresci na Hungria, tá? Então, lá se fala húngaro e também se fala rumeno e tem um modo de viver que também está relacionado à natureza. Eu convivo com o outro. Então, entender isso, eu acho que é muito importante. É isso, apesar do fato que eu me dediquei aos Yanomamis, é importante entender que o mundo tem que saber respeitar uma cultura em relação à outra.